É o James Boladão, é o James Boladão Pega a visão, beijo Ela é a minha amiga, mas tem algo diferente Uma magia muito forte que tá envolvendo a gente Mas agora não vou aguentar, eu vou ter que conversar Se ela mosca pro meu lado, eu vou botar pra sentar Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você E o bota, 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 bota E o bota, bota, bota E o bota, bota, bota Ai, 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 ai Eu acho que nem preciso falar o fundo E pela forte já conhece Ela é a minha amiga, mas tem algo diferente Uma magia muito forte que tá envolvendo a gente Mas agora não vou aguentar, eu vou ter que conversar Se ela mosca pro meu lado, eu vou botar pra sentar Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você E o bota, 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 bota Ai, 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 ai Eu acho que nem preciso falar o vulgo E pela voz já conhece Américo no beat Vai, 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 vai É, né? Eu acho que nem preciso falar o vulgo E pela voz já conhece Pega a visão, bê Ô novinha, que transa bolado Hoje eu vou machucar a tua xereca Ô novinha, que transa bolado Hoje eu vou machucar a tua xereca O boladão é moleque ousado É machucado de tcheca Ô américo no beat É moleque ousado É machucado de tcheca Se eu fosse preso toda vez Com machucar a tua xereca Eu ia tá fudido, ia pegar Pisa o perpétuo Eu ia tá fudido, ia pegar Pisa o perpétuo Eu ia tá fudido, ia pegar Ai, oi que maravilha Vagabundo de belo Ai, oi que maravilha Vagabundo de belo Chama de piranha Chama de amor E oi que joga sujo Simm aí Eu ia teffe Eu ia te Heck sine puxar um Eu ia teIM Eu acho que nem é preciso falar o Fugo Hoje eu vou machucar a tua xereca Novinha, quem transa é bolado Hoje eu vou machucar a tua xereca O boladão é moleque ousado É machucado de tcheca O Américo no beat é moleque ousado É machucado de tcheca Você preso toda vez com machucação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Ai, oi que maravilha, vagabundo de belo Ai, oi que maravilha, vagabundo de belo Chama de piranha, chama de amor Eu vou enxugar sujo se você me indica o Chama de piranha, chama de amor Eu vou enxugar sujo se você me indica o Eu acho que nem preciso falar o fogo E pela vante já conhece Américo no beat Vai, 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 vai Cá na tua very A nova i a brotou no baile Tá louca, tá atrevida No viabo, tô no palito Tá louca, tá atrevida Ganada, tá viciada Em beber água colorida Ganada, tá viciada Em beber água colorida O novinho chegou balançando Água colorida Coloca de me disse Que é maldade, bronta a vida O novinho chegou balançando Água colorida Coloca de me disse Que é maldade, bronta a vida Vem me catucar 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 Eu acho que nem preciso falar o jogo E pela fonte já conhece Américo Long Beach A novinha brotou no baile da loucata A trevida, a novinha brotou no baile da loucata A trevida, a ganada tá viciada em beber água colorida A ganada tá viciada em beber água colorida O novinho chegou balançando água colorida O louca de me disse que é maldade e bronta a vida O novinho chegou balançando água colorida O louca de me disse que é maldade e bronta a vida Vem me catuca, vem me catuca com fú Vem me catuca, vem me catuca com fú Vem me catuca, vem me catuca com fú Eu acho que nem preciso falar o jogo E pela fonte já conhece Américo Long Beach É o James Boladão Pega a visão, beijo A pirra é louca mesmo, agora baratino Me chamou no um pra um, peri no suco, no cocô O bagulho tá doido, o bagulho já tá sinistro Ela só quer dar o... Esquece, gata, 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 gata Oh novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu Oh novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu Gua-ta-tudo, gua-ta-tudo, gua-ta-tudo Ai meu cu, ai meu cu É peru, é peru, deixa o sarra do meu cu É peru, é peru, deixa o sarra do meu cu Eu acho que nem preciso falar o fogo E pela noite já conhece A-a-a-a-a-a-a-americulão beat Vai, 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 na tua mente A perra é louca mesmo, agora barato e nu Me chamou no 1 pra 1, perdi no suco, no cocô O bagulho tá doido, o bagulho já tá sinistro Ela só quer dar o... esqueça que até crinque Ô novinha safadinha, deixa o sarra no teu cu Ô novinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu pé Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Vai meu cu, 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 vai meu cu Vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo Vai meu cu, vai meu cu Quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu É peru, é peru, é peru, deixa o sarraga Eu acho que nem preciso falar o fulgo E pela noite já conhece Américo Lombit Vai, 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 vai Tá na tua mente É o James Boladão É o James Boladão Na catucada que ela gosta Essa novinha já fica tarada Dia, noite, noite, dia Me pedindo cavucada Na catucada que ela gosta Essa novinha já fica tarada Dia, noite, noite, dia Me pedindo cavucada Ela gosta que catuca de vagabrir Ela gosta quando chupa o bico do pito Ela gosta quando bate Perfeitinha da bunda Olha essa puta, tá quase gozando Ela me olha em verdade de piada Tau cavucada, cafucada Tau cavucada, cafucada Tau cavucada, cafucada Tau cavucada, cafucada Não, cavucada, cafucada Eu acho que nem preciso falar o fogo Que pela vontade já conhece Américo Long Beach Vai, 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 vai Tá na tua mente Na catucada que ela gosta Essa novinha já fica tarada De noite, noite, dia Me pedindo cavucada Na catucada que ela gosta Essa novinha já fica tarada De noite, noite, dia Me pedindo cavucada Ela gosta que catuca Devagar, brilhinho Ela gosta quando chupa O bico do peito dela Ela gosta quando bate Pé forte da puta Olha essa puta, tá quase gozando Ela me olha e me pede de pé Toca, cavucada, cavucada Eu acho que nem preciso falar o fogo Que pela vontade já conhece Américo Long Beach Vai, 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 vai Tá na tua mente É, né? Eu acho que nem preciso falar o fogo Que pela vontade já conhece Pega a visão, brilhinho Ela que veio atrás de mim Me pedindo um TBT Eu não pego minha ex Eu mando logo e se fuder Ela que veio atrás de mim Me pedindo um TBT Eu não pego minha ex Eu mando logo e se fuder Manda, manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano Manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano Me vesti no saco Saudade do meu peruco Me vesti, vesti no saco Saudade do meu peruco Não me dava valor Não me dava valor Arrumei uma pessoa Agora tu vem de carro Não me dava valor Tu me dá valor Arrumei uma pessoa Agora tu vem de carro Manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano Manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano É, eu acho que não vem da ele mesmo Américo Long Beach Tá na tua mente Ela que veio atrás de mim Me pedindo um TBT Eu não pego minha ex Eu mando logo e se fuder Ela que veio atrás de mim Me pedindo um TBT Eu não pego minha ex Eu mando logo e se fuder Manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano Manda, manda Manda minha ex Porra aí, tô mano Me vesti no saco Saudade do meu peruco Não me dava valor Não me dava valor Não me dava valor Arrumei uma pessoa Agora tu vem de carro Não me dava valor É, eu acho que não vem da ele mesmo Américo Long Beach Vai, 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 vai Tá na tua mente É o James Boladão É o James Boladão Pega a visão Pega a visão É, você só vai É uma pila pra violeta Tá na pica Tu sobe, tá na pica Não senta, vai É uma pila pra violeta Na pica Tu sobe, tá na pica Tu senta, vai É uma pila pra violeta Eu acho que nem preciso falar o fumo E pela forte já conhece A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-américo no beat Vai, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tá na tua mente Todo mundo já te conhece Sabe como que tu é carente Vai ser tudo no sigilo Então não faz planar a gente Todo mundo já te conhece Sabe como que tu é carente Vai ser tudo no sigilo Então não faz planar a gente Não apeira com a violenta na pica Tu sobe da pica e do cê tá vai Não apeira com a violenta na pica Tu sobe da pica e do cê tá vai Eu acho que nem preciso falar o vulgo Que pela volta já conhece A-a-a-a-a-a-américo no beat Entra na tua mente